Com a roupa só do corpo Deus eu vim pra confessar Só sobraram algumas lágrimas Escondidas no olhar Não dá mais pra viver De falsa aparência Se eu sou o espelho Da própria falência Com a alma pedindo socorro No fundo do poço Já não quero nem lembrar De como eu cheguei aqui Desacreditado da vida Só pensando no meu fim Mas ouvi que és especialista e impossível Mesmo que o quadro seja irreversível Que pra tudo o Senhor tem um jeito É só eu acreditar Eu fui abandonado pela vida Abandonado e sem saída Comendo as migalhas que os outros dão Como um pequenino cão Só aqui eu descobri que Deus me ama Nesse altar eu percebi que sou alguém Vou agir a minha fé Vou me lançar Meu Deus eu sei Vou conquistar Eu fui abandonado pela vida Abandonado e sem saída Comendo as migalhas Comendo as migalhas que os outros dão Como um pequenino cão Só aqui eu descobri que Deus me ama Nesse altar eu percebi que sou alguém Vou agir a minha fé Vou agir a minha fé Vou me lançar Meu Deus eu sei Vou conquistar Já não quero nem lembrar De como eu cheguei aqui Desacreditado da vida Só pensando no meu fim Mas ouvi que és Especialista e impossível Mesmo que o quadro Seja irreversível Que pra tudo o Senhor tem um jeito É só eu acreditar Eu fui abandonado pela vida Abandonado e sem saída Comendo as migalhas que os outros dão Como um pequenino cão Só aqui eu descobri que Deus me ama Nesse altar eu percebi que sou alguém Vou agir a minha fé Vou agir a minha fé Vou me lançar Vou agir a minha fé Meu Deus eu sei Vou conquistar Eu fui abandonado pela vida Abandonado e sem saída Abandonado e sem saída Vou agir a minha fé Vou agir a minha fé Vou me lançar Meu Deus eu sei Vou conquistar Vou agir a minha fé Vou me lançar Meu Deus eu sei Meu Deus eu sei Vou conquistar Meu Deus eu sei Meu Deus eu sei Amém Amém. 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 Amém.